Salve rapaziada, aqui é a Razuki com o desde o Atari e o jogo Jurassic World mostrando os personagens em vídeos muito rápidos enquanto o cachorro late lá no portão. Para de latir! Para de latir! Vamos lá. Hoje a gente vai ver o personagem aqui. Para! Filha da mãe, vai virar sabão, hein? Hoje vamos ver um personagem aqui fechando a linha, o Henrique Cardoso. Ele pode escalar paredes, ele pode planar, ele pode tirar fotos. É o bichão mesmo, hein, doido? Olha aqui o estilo dele, tipo peito peludo, cordão de ouro. O cara que está aí no mundão sem limites. Eu acho legal que o paraquedas dele não aparece aqui, mas ele tem, tá vendo? Então como é que a gente sabe que ele tem se não aparece? Eu vou subir ele de cima e vou pular. Vixe! Ó, bem legal esse personagem aqui, gostei. Henrique Cardoso. O nome aí do ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso. É um personagem bem legal. Eu não faço ideia de qual é o... Como é que se diz? Qual é o filme que ele aparece e não lembro desse personagem. Talvez eu pesquise no IMDB. Firmeza? Firmeza? Deixa eu pegar essa calça aqui, ó. Aqui na frente é... O que eles fazem isso, né? Mas tá bom. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Fica aí durante o dia mais vídeos de LEGO pra você, mais vídeos de outros jogos. No Deus do Atari que tem muito vídeo por dia sem cessar, né? Mas, por enquanto, vai ficando aí com esse personagem. Indique pros seus amigos, vista a camisa, vá ao show, compre o CD e... Valeu! Se você tá aqui pela primeira vez, vá até o canal. Conheça o Desde do Atari. O canal com o maior conteúdo, mais de 1.700 vídeos. O maior conteúdo de jogos LEGO. Certo? Um abraço na boca. Partirei agora para uma melhor.